Ouve dizer que perdida nos pantanais desta vida Das a todos teu amor E o sorriso de malícia de quem me deu a notícia O multiplicou minha dor Mentira, gritou no peito Meu coração contrafeito Mentira não pode ser Eu andei por toda parte Dentro da noite a buscar-te Querendo ver para crer No cabaré que fugia Teu corpo se oferecia Aos olhos da multidão Solução Estando com revolta Por desejar tua volta Entrei também no leilão Desceste muito, entretanto Por teu amor Disse tanto Que sabendo quem tu és A minha alma te deseja E o meu coração rasteja Louco de amor a teus pés Eu andei por toda parte Dentro da noite a buscar-te Querendo ver para crer Eu andei por toda parte Eu andei por toda parte Eu andei por toda parte